Carminhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder Hoje nós vamos sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar o seu poder Hoje nós vamos sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder Derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu poder A unção de Deus chegou aqui A unção de Deus chegou aqui Aonde Deus está, o mal tem que sair A unção de Deus chegou aqui Tu és maravilhoso, Jesus Tu és maravilhoso, Jesus Aonde Deus está, o mal tem que sair A unção de Deus chegou aqui A unção de Deus chegou aqui A B falou, eu também posso falar O Senhor é meu pai